Na noite desta sexta-feira, o vereador da Rede Sustentabilidade, Dr. Parizotto, atendeu a imprensa para falar sobre o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Itatiba. Esse evento tem uma importância ímpar, porque hoje ele traz o apoio de duas forças políticas no nosso município de grande importância. Uma representada pelo vereador Ailton Fumac, representando o PR, e outra, Edivaldo Húngaro, que representa o PDT e mais um grupo de partidos. O evento aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença da candidata vice-prefeita Marina Bredariol e o presidente da Câmara dos Vereadores, Edivaldo Húngaro, ambos do PDT, o vereador Marco Camargo, da Rede, e Ailton Fumac, do PR. Eu sou o moderador dessa conversa, eu estou conversando com todos os grupos políticos, a fim de que a gente possa fazer o maior conjunto, com qualidade, é lógico, não a qualquer preço, para que a gente possa estar sendo vitorioso na eleição e poder estar mudando a cara da cidade de Itatiba. A população clama essas mudanças, a população quer essa mudança e a gente está trabalhando de tal forma que a gente faça um grupo com o propósito de proporcionar essa mudança com a vitória em outubro desse ano. Existia também um quadro na cidade, que é um quadro de muita divisão no campo da oposição, e isso a gente avaliou que, do ponto de vista pragmático e eleitoral, pudesse ser um risco de que a própria administração pudesse ter uma candidatura que fosse viável. Na divisão da oposição, uma candidatura da situação viesse a ser vencedora. E na discussão de propostas e plano de governo com o doutor Parisotto, ele encampou nossas ideias, encampou uma série de solicitações que são do nosso grupo, e isso pôde viabilizar essa composição. Também fazem parte da coligação as legendas PMDB, PRB, PCdoB, PRP e PTdoB. A grandeza do evento se traduz nessa força de promover essa união de forças até antagônicas, tendo a cidade como prioridade.